Fala galera, meu nome é Milton Koproski, especialista Behringer e Maidas no Brasil e estou aqui na cabeça musical para dizer sejam muito bem-vindos à série de vídeos 2 minutos de X32 e M32. Nesse vídeo nós falaremos sobre onde usar e como usar o low cut. Você já ouviu aquela mixagem com grave e subgrave embolado com muita coisa e não sabe se definir o que é o que? Pois é, low cut. O low cut é um filtro onde nós poderemos cortar as frequências graves ou seja, alguns instrumentos que não possuem grave ou subgrave como por exemplo, hi-hat de bateria, pratos, violão, teclado, guitarra e voz poderemos aplicar este filtro. Na X32 o low cut vai de 20 a 400 Hz e você pode configurar de maneira individual cada canal que necessite deste filtro. O low cut também é conhecido como high pass filter, HPF em alguns outros produtos. Temos um microfone no canal 1 e vamos aplicar um low cut. Percebam que enquanto eu giro o botão e aumento a frequência o grave vai diminuindo. Alô, 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 alô. Então, se você ainda não se inscreveu no canal da Cabeça Musical se inscreva e ative o sininho pois no próximo vídeo você vai ficar por dentro das novidades. Lembrando que esta é uma série de 10 vídeos sobre X32 e M32. Fiquem ligados, pois em breve tem mais. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri